Temos mais de 10 líderes comunitários aqui e o programa não para. O programa hoje, como sempre, mas hoje em especial, está muito movimentado e a gente não pode perder tempo. Tempo aqui é muito precioso e a gente já vai começar aqui cumprimentando o nosso Antônio Coelho. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos, ouvinte. O Acho que é o Peró. Exatamente. O bairro, vamos cuidar de nome, vai ser o bairro do açúcar, porque sai derretendo quando chove, né? Pô, é só chover um pouquinho que a rua se acaba e o governo, infelizmente, até agora, não se manifestou. É um governo de papelão. É, infelizmente, né? Não, não é de papelão, porque chove e derretendo. Ou é um papelão. Estou pensando que é só o bairro, mas não é a cidade toda, né? Não pode chover não, gente. Então, nós temos que orar muito para não chover muito, senão a cidade acaba. Então, nossa Lídia, Lídia, Lídia é uma amiga de longa data também. Lídia comunitária de Itamoios, revela aí o seu bairro. Você está acompanhado aí do nosso Renan, que mandou, inclusive, mandaram vários áudios durante a semana aí, sobre um estado total abandono daquela região de Itamoios, não tenho, mas com você, em especial, representaram o seu bairro, os seus bairros. Sim, com certeza. Bom dia de novo, Lídia. Que alegria ter você aqui. É, nós estamos aqui representando, na verdade, o bairro de Vista Alegre. Vista Alegre, com o geral, né? Com o geral, exatamente. Sente ali o condomínio de terra-marca. O que que acontece? O bairro, como o nosso companheiro falou aqui, alaga. Como eu mandei pra você, vários áudios, várias fotos, entendeu? Debaixo d'água. Debaixo d'água, no joelho. No joelho. Por falta mesmo de atitude dos nossos governantes, tá? Porque existe muita coisa errada dentro do bairro, já foi comunicado várias vezes, entendeu? E nada feito. Eu não sei por que continuam criando subprefeituras. Vou falar do meu, tá? Porque nós temos uma subprefeita, que nós vamos lá, a gente fala com ela, ela diz que está esperando condições da prefeitura pra ela poder tomar uma atitude. Não tem o material, não tem máquinas, não tem nada pra resolver. As pessoas estão sem os direitos delas de ir e vir. Então, estão tirando esse direito nosso. E uma coisa que seria muito fácil de resolver, nós temos uma tabu atrás do nosso bairro, não fazem porque realmente estão com descaso com a gente, ó. Entendeu? E vocês vieram hoje aqui exatamente reclamar, protestar, pedir providência. Renan, fala aí, Renan, você mandou um áudio também. Fala no microfone aí, Renan, pode pegar. Bom dia a todos. Bom dia, Renan. É morador também do... Morador de Estreve, de Mistalé, de Qualquer Áudio. Estamos na mesma situação, abandono total. Estão vivendo debaixo d'água, sem poder entrar e sem poder sair. Inclusive, cobras também, que o pessoal está em casa trancado, entendendo, por motivo desses bichos, entendendo, que não possam sair. Então, estamos no descaso total da prefeitura. Entendendo? Foi feito promessa e até agora não foi cumprido nenhuma promessa que foi dita. Lídia, em torno de quantos moradores, de quantas pessoas ao todo estão nessa situação desesperadora, nessa região de Coqueiral, Estreve? Olha, o Jalei, hoje, só lá no bairro... Fala um pouquinho mais perto. Hoje, lá no bairro, provavelmente, eu vou te dar uma estatística mais ou menos, tá? Deve ter em torno de 3 mil moradores. 3 mil moradores. Moradores. 3 mil casas. Eleitores, deve ter uns 1.500, 1.600. E você dizia, você dizia no áudio que o prefeito Adriano foi lá na campanha, foi conversar com vocês. Eu, Marquinhos, a reunião, junto com o Renan, nós colocamos muitas pessoas nessa reunião, ele entrou com o pé na lama e ele está gravado. E vocês continuam com o pé na lama? E ele não apareceu lá. Então, eu botei, inclusive, o áudio que eu mandei para você, meu áudio, nós demos para ele ali, só do bairro, quase 1.200 votos. Essa campanha, nós temos esses votos lá certos, comprovados. Então, não adianta dizer que não tem, porque a gente prova que tem. Entendeu? E ele fez o descaso. Ele fez a promessa. Pode deixar que o primeiro bairro de Tamoios a ser visto, assim que eu assumir, vai ser aqui no Terra Amar. Você disse isso no seu áudio. Aliás, deixe-me até fazer uma observação em relação às subprefeituras. Na verdade, não querendo fazer a defesa de subprefeitos, não é isso. Mas, quando o Poder Central não dá recurso, não dá apoio, não dá estrutura, quem se queima lá na ponta é a subprefeita, é o subprefeito. Mas, na verdade, não tem culpa nenhuma, porque não consegue fazer nada. Na verdade, é questão de vontade política do prefeito. É questão de vontade política dos secretários. Eu tenho dito aqui, o secretário de obras do prefeito não é da cidade, não conhece a cidade. Se deixar ele solto lá em Tamoios à noite, sozinho, ele não consegue voltar para casa. O secretário de acessibilidade, se ligar para o celular dele hoje, ele mora no Rio, ele está no Rio, não está na cidade. Amanhã, acontecer um evento como esse no Peral, e o secretário não está. Então, repito, não é querendo fazer defesa de quem está mais embaixo na questão hierárquica, subprefeito, administradores, não é essa a defesa, não é isso. A questão é que precisa ser colocada. É falta de vontade política. É falta de definir o que é a prioridade. Onde vamos gastar o dinheiro do povo? Essa é a questão. Onde vamos gastar? Vamos gastar na pavimentação, no saneamento, na saúde, na educação. Ou vamos gastar em aluguel de ambulância superfaturada e outros e outros ralos que tem na gestão municipal. Quando eu falei das subprefeituras, é exatamente isso. Para que esse cargo de subprefeitos? Eu não estou criticando os subprefeitos atuais. Eu entendi perfeitamente o que você quis dizer. É o dinheiro que está jogado no lixo, que poderia ir para a saúde, para a educação. Porque eles estão ali com as mãos atadas. Então, eu não estou criticando eles também. Eu entendi perfeitamente o que você quis dizer. Antes que eles pensem que eu estou metendo o pau nele, porque eu não estou. Mas eu acho que o dinheiro que está sendo colocado, é errado. Tendo dinheiro. Outra coisa, é igual eles botam um monte de gente trabalhando. Tem um monte de gente de postura trabalhando. No início mesmo, lá em Itamores, estavam trabalhando perfeitamente. Esvaziando as calçadas. Hoje, está tudo cheio de novo. Inclusive, os recuos que é para a gente estacionar os carros. Está cheio de carro de agência de automóvel. Tem trailer, tem quiosque. E a gente bota fora, a guarda-vá e multa a gente. Eu provo. Eu mesmo recebi uma multa dessa, porque eu não pude entrar dentro de um recuo. Então, também tem que ver essa parte. Entendeu? Nidia, o governo inteiro está ligado no programa. Eles ficam ligados, inclusive o próprio prefeito está escutando. Está todos vendo. As reclamações de vocês, dos moradores. E eu quero chamar aqui o nosso Marcelinho, Marcelinho do Feró. Que ele vai falar também, nós falamos há pouco sobre o Bandeira Azul. Lidia, obrigado por sua presença aqui. Renan, obrigado por sua presença. Vocês vão voltar outro dia aqui para a gente ficar uma hora inteira, duas horas, falando sobre os problemas de Itamores, que são muitos. E, infelizmente, em poucos minutos a gente não consegue resolver. Lidia, obrigado. Renan, obrigado. 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 Marcelinho do Feró. Boa dia. Boa dia. Boa dia. Boa dia. Bem, até dia em 9h45, a Nil lá ainda está te pedindo desculpas aqui. Mil desculpas, aliás, por não poder comparecer hoje aqui para participar junto aos eleitos comunitários, como havia combinado, mas, infelizmente, ela não conseguiu chegar, né? Mas está ligada aí com a gente aqui. Muito obrigado, viu? Marcelinho do Feró. Nil, Nil, beijo, Nil. Noutra oportunidade você vem aqui. Marcelinho, nós estávamos falando aqui do Bandeira Azul e você ontem me falava que está muito bonito e os moradores acham bonito que seja bem tratada a praia do Peró, mas o entorno está abandonado. do Cajueiro e os outros bairros no entorno estão completamente abandonados. É isso mesmo? Bom dia, Maté Rio. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos que estão ouvindo a Rádio Capo Freio, 89.3. Bom dia, meus amigos do Peró, Cajueiro, bairro adecentes. Aqui me abraçando, o grande amigo Edmilson Freire Dorea. Esse é um fiscal municipal, concursado, estável, porque eu tenho um respeito muito grande. Esse cara tem uma fibra, uma garra de quem realmente não nasceu aqui, mas briga muito mais do que os que nasceram aqui por essa terra. Umas perguntas, Adriano. É apenas isso que eu queria fazer. Fica aí, fica aí, Edmilson, fica aí. Marcelinho, desculpa interromper. Vamos lá. Isso é fera, isso aí que eu podia falar que isso é fera. E eu venho falar pra vocês é o seguinte, hoje em dia, hoje não, a baixinha de tempo, eu não estou aqui pra criticar nem pra defender o governo, não sou oposição nem em situação. Eu quero o melhor para o meu bairro, para Cabo Frio. O que está acontecendo no Peró é o seguinte, é que eles estão recapiando a Avenida Marlin, para o projeto Bandeira Azul, que eu não sou contra, para o estacionamento das conchas do Peró, que só sabem cobrar, e o bairro Cajueiro se encontra largado, todo esburacado. E ontem, eu fiz um vídeo lá, já sabia que eles iam pro Cajueiro só largar o farelo, porque na Avenida Marlin eles estão cortando o asfalto, estão recapiando o asfalto, e no Peró ontem, eles foram lá ontem, com um pouquinho de farelo, de concreto, muito bem fraco, e jogaram nos buracos. Sabe o que aconteceu, Dileiro? Fala, meu amigo, o que aconteceu? A população mandaram eles voltarem, não deixaram eles taparem os buracos, porque isso é uma vergonha que o professor Doutor Adelino está fazendo com a população do Cajueiro e do pé. E aí não, não, simplesmente meteram o pé, Divaldo? Simplesmente meteram o pé, tem um vídeo da amiga minha, Ana Cláudia, que ela fez, poxa, não precisa fazer isso não, não precisa botar isso aí não, perde seu tempo atuando, daqui a 10 dias vai estar tudo buracado de novo, vai estar chovendo. O perigado foi embora. É o que aconteceu, o que está acontecendo, por exemplo, em várias ruas de Itamuz, mas vou usar um exemplo aqui, da Rua das Pacas. Vão lá, colocam um material, um barro, saibro, sei lá o que, na primeira chuva, é um Deus nos acuda de novo. E quando não chove é um poeirão terrível, pessoas que têm alergia, crianças, passam mal, têm problemas sérios, sérios de saúde, por conta exatamente dessa visão distorcida. Aí eu digo, volto a dizer, secretário de obras de Cabo Frio não mora em Cabo Frio, com certeza ele não conhece a Rua das Pacas, provavelmente não conheça o bairro Cajueiro. Então essa é a questão que a gente precisa colocar aqui. Dário Monteiro, bom dia a você também. Bom dia, Dileio. Obrigado pela sua presença aqui. Eu que te agradeço, bom dia, Marcelinho, nosso Antônio, todo esse equipe, a população. Esse aqui não, é coelho, é um sobrenome, mas é um leão, né? Eu queria só levantar uma questão, Dileio. E o nosso, o referido secretário, até o nosso prefeito, que é a nossa prefeita cidade, que o Estado somos nós, eles são apenas síndicos, né? Então eu acho que tudo que deveria ser direcionado para o bem-estar da população. E lá no nosso bairro não é diferente, mas eu não posso estar sendo importante, que lá a gente consegue alguns avanços, porque nós temos amigos, né? Um dos caras que nos ajuda pra caramba no bairro, eu quero que hoje está no governo, é o Luiz Claudio Gama. Fala aí. É um cara extraordinário. Aqui a gente elogia também, não é só crítica, não é só pancada lá. O cara marca com você, ele cumpre. Ele veio, se pediu para fazer um mutirão lá, ele dois dias depois já mandou a turma lá. O grande problema nosso no Recanto Arduna é justamente a Secretaria de Obra, né? É como você acabou de dizer. O secretário nem daqui da cidade, o cara acha que não anda, não sabe os problemas que o nosso bairro tem. Lá no Recanto nós estamos com a obra da Praça Alencar Pereira dos Santos, né? Que parou a obra lá, onde tem o nosso projeto social lá com mais de 150 crianças. O estado lá está ouvido, a praça, e os buracos que estão praticamente na cidade toda. Mas eu queria só, de antemão, eu falei com você, fazer uma pergunta, que é a nossa área, né? Nós estamos nessa luta, Diego, você sabe muito bem... No esporte, no esporte. Nós estamos nessa luta de bairro, de esporte, há 12 anos, né? Nós nunca vamos parar a queda nesse governo. Foi no governo de Laí, a gente cobrou, foi no governo de Marquinhos, nós cobramos. E se tiver que cobrar, também está o nosso bairro, da nossa área que a gente atua, nós vamos cobrar. Eu queria quando o nosso prefeito aqui estivesse aqui, colocasse aqui, você fizesse a pergunta, que nós estamos caminhando aí pela cidade e estamos vendo muitas crianças e jovens nos sinais de trânsito, vendendo a sua bala, vendendo o seu doce. Até ontem falei com uma amiga, quando começa assim, porque a cidade está no colapso, porque a criança deveria estar na escola, a criança deveria estar fazendo esporte, a criança deveria ter algum incentivo do Estado para ela ter um futuro melhor. Então, não é isso que nós estamos assistindo. Você passa ali na sua ração, você vai ver lá três, quatro jovens de 12, 13, 14 anos, vendendo bala. Nada contra, está correndo atrás. Só que eu vejo, eu enxergo, que quando uma cidade rica, que nem Cabufi, chega nesse ponto, é que tem alguma coisa errada. Eu acho que tem alguma coisa muito errada. E perguntar ao prefeito, quanto que vai retornar os projetos sociais da cidade que pararam. Nós estamos vendo aí um aumento da criminalidade em Cabo Frio, no Itamonho, tanto aqui. E não tem projetos sociais. O único projeto social que tem em Cabo Frio são de abnegados. É o Gugu, Jacaré, João Pedro, eu lá com o Luca no Recanto. E mais sete ou oito. E parou, e parou na questão dos projetos. E fiquei sabendo, triste hoje, ao ver a coluna do Chicão, que no orçamento de 2019,